Também no bloco em destaque aqui, fazendo acontecer o lançamento da Água Fresca, Juliana Moraes e Júlia Zingoni recebendo em grande estilo um desfile ultra despojado, muito sensual, mas é a cara exatamente da Água Fresca com a sua marca, com o seu marketing e você vai ver que bacana. A Água Fresca Lingerie promoveu um desfile nos corredores do Pátio Savassi para apresentar a coleção Primavera Verão 2017 e o Coro dell'Arte, que traz criações que apresentam a arte italiana, resgatando a beleza e a sensualidade femininas. Eternizada pelos pincéis de vários artistas, a suavidade da pele e a delicadeza dos traços são alguns dos elementos que trazem vida para lingeries. A coleção conta com a produção de 10 mil peças organizadas em 32 famílias. A nossa coleção é uma homenagem à imigração italiana em Minas Gerais, então a gente fez um estudo, esse estudo durou seis meses e a gente foi a fundo mesmo na história e toda a influência dos italianos em Minas. Para cada peça, uma inspiração, um detalhe na história. Os tons metálicos, como prata, dourado e ônibus, estão bem presentes. O desfile hoje a gente está mostrando a coleção toda, são as nossas principais peças, conceitos da coleção e a gente preparou tudo com muito carinho, são peças muito elaboradas, é uma produção nacional, a nossa produção é toda concentrada no Brasil, a gente trabalha com a matéria-prima nacional também, eu acho que isso é importante falar nos dias de hoje, né? O desfile que aconteceu durante o Party at the Mall teve assinatura de Rodrigo Cesario, Camila Interland e Júlia Zingoni. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho